Música Adoremos Jesus Cristo, fazendo a Santa Madalena o favor de ser a primeira depois da Santíssima Virgem a quem ele apareceu ao sair do sepulcro. Felicitemos por isto este ilustre e devoto do Salvador e demos graças a Jesus Cristo, dizendo-lhe como ela, Bom Mestre, ao quão bom é efetivamente e quão bem merece todo o nosso amor. O ardente amor de Maria Madalena em busca do Salvador Depois da morte de Jesus, Madalena parece que não pode viver separada daquele que ela amava unicamente. Corre ao sepulcro e não achando lá o sagrado corpo, imagina que o tiraram, onde o puseram, que era a todo custo sabê-lo. E em vez de se retirar como os discípulos e as outras mulheres, fica ali, retida pelo amor, para buscar aquele que ela não pôde achar. Fica ali sem nada a temer, porque depois de haver perdido Jesus, não há nada mais que receie perder. Jesus era a vida da sua alma, e tendo-o perdido, desejava antes morrer do que viver, esperando achar depois da morte aquele que ela não podia achar estando viva. Conserva-se ali em pé, olha para o sepulcro a mil dadas vezes, para ver se Jesus lá estaria. Por que choras? Me diz o anjo, que estava sentado no lugar onde fora posto o corpo de Jesus. Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ela volta-se e avista um homem. É Jesus, que se lhe apresenta sem se dar a conhecer. Senhor, exclama ela, se tu o tirastes, dize-me onde pusestes, eu o levarei. Um desejo veemente nada conhece o impossível, e torna-se capaz de tudo. Quão admirável é o amor de Madalena, e quão veemente e quão intenso é o desejo que a consome de achar Jesus. Bem-aventurada a alma que ama Jesus até o desejar assim. Deus faz dos nossos desejos a medida dos seus benefícios, e junto dele os maiores bens não custam muitas vezes mais do que o suspiro. Se algumas vezes não nos atende logo, não é senão para nos fazer desejar mais os seus bens, e não os fazer apreciar quando não os dá? Ó, se desejássemos possuir Jesus em nós, pelo recolhimento de espírito e pelo amor, não digo como desejava Madalena, mas somente como o homem mundano deseja a riqueza e a glória, quão depressa seríamos santos. A nossa grande desgraça é não amar, e por conseguinte, não desejar com veemência a nossa perfeição. Sente-se a tristeza, perde-se a Jesus, perdendo o recolhimento de espírito, a humildade, a paciência, a mortificação, a caridade, e não se sente nenhuma dor, e não se diz interiormente como Madalena. Diz-me onde está, e tudo farei para o achar. Supliquemos ao nosso Senhor que nos inspire esses veementes desejos que formam os santos. Como responde Jesus ao amor de Madalena? Era muito imperfeita ao princípio a fé de Santa Madalena, pois que não encontrando Jesus Cristo, supôs que o tinham tirado, e não que havia ressuscitado. Todavia, Jesus, como ouvido do seu amor, enviá-lhe primeiramente dois anjos vestidos de branco, que ela vê sentados no lugar onde for oposto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Depois, ele mesmo lhe aparece em pessoa na figura de um humilde hortelão. Ela não o reconhece, mas ele, com uma palavra, faz-se conhecer. Maria. E diz ele, Madalena, então, já não se contém. Cheia de alegria e de amor, cai aos pés de Jesus, dizendo-lhe, Bom mestre, quiseram conservar-se sempre ali, beijando os seus sagrados pés. Não, diz Jesus, faz alguma coisa melhor do que gozar da minha presença. Vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes que ressuscitei, e que me hão de ver brevemente subir para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ditosa, Madalena, ela é a primeira, depois de Maria, a quem Jesus se havia mostrado. É a escolhida do Salvador para ser o apóstolo dos mesmos apóstolos, e eles anunciar Jesus ressuscitado. Obedece imediatamente e ensina-os com o seu exemplo, que é preciso saber deixar Jesus para socorrer e consolar o próximo. Que vale mais ser obediente e humilde, que gozar as consolações divinas. Que não basta amar, é preciso fazer que os outros amem o Deus que amamos. Que finalmente, é preciso saber moderar a nossa alegria, por mais santa e espiritual que seja, e nunca nos entregarmos a ela inteiramente. Um temor de que não nos leve a alguma leviandade. Que ela não nos faça esquecer este temor respeitoso que é devido a Deus, e o prudente receio de perder as graças recebidas. Que preciosos ensinos neste procedimento de Madalena. A CIDADE NO BRASIL